Esse é o FSCast, o podcast oficial do Fora de Série, eu sou Rafael Capelli, quem conduz esse bate-papo comigo é meu sócio, aqui é André Barros, quem vai falar com a gente hoje sobre o universo dos games é Alessandro Sassaroli, o Sassa, ex-head de gaming do YouTube da América Latina e hoje consultor. Sassa, bem-vindo ao FSCast. Muito obrigado, que honra estar aqui com os senhores. Isso, é, aqui diretamente da nossa sauna seca, nos estúdios da O2 Filmes, né, então isso é importante a gente falar, muito obrigado O2, muito obrigado Regiane, Fernando Meirelles que tá sempre aqui com a gente, conduzindo, ajudando a gente a construir esse podcast maravilhoso. Maravilha, e Rafa Fortes também, pra não esquecer, beleza? Vamos lá, Sassa Game, meu velho, eu vou começar mais quente aqui hoje, até porque a gente tá na sauna aqui. Game é coisa de moleque preguiçoso ou é trampo mesmo hoje, cara? É um baita de um trampo, nossa, é um trampo maravilhoso, pode ter começado lá atrás com o Brincadeira de Moleque, o mais interessante que não era Brincadeira de Moleque, era Brincadeira de Mulher, tanto que os primeiros jogos foram desenvolvidos por mulheres, tem muita mulher que participou desse ecossistema do desenvolvimento de jogos lá atrás, de Atari e tudo, e a partir daí foi... Na programação? Na programação, é mesmo. Exato, tem muita gente dos grandes nomes aí, você tem da programação que veio de lá. Esse amolecimento do entendimento do papel da mulher no mundo de tecnologia e tudo, eu lembro de ter visto uma palestra justamente falando disso, que foi com os cursos de Direito, os cursos de MBA, Business, tudo, que acabou atraindo mais o público feminino, mas quem dominava o desenvolvimento do jogo nas mulheres. Caralho, eu não imaginava, no desenvolvimento eu não imaginava, porque até os cursos de tecnologia, eles têm uma maioria esmagadora, é o homem que faz, né? Sim, mas a gente viu inclusive uma engenheira aqui de São Paulo, que mostrou fotos das turmas de engenharia nos Estados Unidos, no Brasil também tinha umas turmas bastante grandes de engenheiras, mas que mostra desde então já um pessoal que, não só aquele que jogava, claro que assim, fica essa coisa estereotipada da pessoa presa em casa jogando o dia inteiro, mas se a gente for olhar para a década de 70, 80, aí já tinha profissional de marketing de games, desenvolvedor, distribuidoras, revistas, mídia, tudo, então é um baita no mercado. Hoje em dia então nem se fale, né? E é interessante ver que o Brasil, ele consegue se colocar, a despeito de todos os problemas que a gente tem aqui, como um dos grandes mercados do mundo, profissionalmente falando. Cara, como é que você foi parar no game? Porque eu conheço o Sassa, vou ter que contar as histórias, né? O Sassa, ele foi um dos padrinhos do Desimpedidos, o Zui. Você que não sabe disso, quando a gente começou o Desimpedidos lá nos Rídeos 2013, que parece idade de cachorro, que fazem 46 anos, mas na verdade fazem só 9, é isso? 9? 8. 8, faça sua conta aí, amigo. O Sassa, ele era o, como é que fala? Atendimento? Sim, o gerente de atendimento era o gerente de esportes do YouTube no Brasil. Do esportes de YouTube no Brasil. E aí a gente, cara, era muito louco, porque pela relação com o Porta dos Fundos, a gente tinha um acesso ao YouTube que a gente não deveria ter, essa que é a verdade, né? Porque a gente estava começando, a gente tinha zero inscritos e já falava, já tinha um atendimento ajudando a gente a construir a história, né? O que era muito bacana. E aí o Sassa, junto com o Álvaro na época, Federico, a Manu também já estava, Fabi Frois, essa galera que estava à frente, deu uma puta atenção pra gente, ajudou a gente a construir o Desimpedidos. Então muito do que a gente conseguiu fazer e construir, passou pela mão e pela cabeça deste homem maravilhoso que veio da Abril, né? Exato. E cuidava de futebol, conhece até a Ju, que trabalha aqui com a gente. Foram pra Londres junto, então tem uma história aqui, vai precisar esclarecer. Tem uma história em Londres também, senhoras e senhores. Pois é, dia 12 de junho de 2013 foi o dia que vocês lançaram o Desimpedidos, eu lembro muito bem. Que tem data melhor do que o dia dos namorados pra lançar um produto de futebol? Exato, gente, chama-se adequação, né? E eu cuidava da área de esportes, educação e notícias do YouTube, e aí com os números internos provou-se que o mercado brasileiro pro YouTube, pra games, era um dos maiores do mundo, e foi aí que tomaram a decisão de colocar uma pessoa pra cuidar dessa vertical aqui. E lá fui eu. Eu sempre gostei de videogame, né? E foi engraçado pensar na minha história de games, porque eu jogo desde o final da década de 70. Mas você nunca tinha trabalhado com games, sempre só como usuário. Não, foi só como usuário, foi só como... Eu vi muito o potencial de mercado, eu vi muito algo em efervescência, e voltando a falar da Abril, eu lembro quando eu vi a MTV. Algo que eu vi por perto, falei assim, vai dar muito certo, né? E aí eu comecei a ir lá atrás com, nossa, D0 do games no YouTube brasileiro. Nossa, eu lembro. Nossa, oito anos já. E hoje você é um game evangelista, é isso? E quando o Sassa mudou pro games, a gente falou, caralho, que porra tá saindo, né? Agora que tamo voando... Verdade, eu lembro. Porra, tamo grande e vai sair pra... Eu lembro, a gente tava almoçando, eu lembro até desse almoço. Que esquisito, né? Aí, cara, tá aí, velho. Deslumbrou o mercado já. Que hoje fatura o quê? Absurdos hoje. Absurdos. Quase um bilhão no ano passado, só no Brasil de dólares. Absurdos, absurdos, absurdos. O que eu posso, assim... Eu não vou... Assim, de alguns números que eu tenho fresco na cabeça, por exemplo, o YouTube... Pro YouTube global, o Brasil é o terceiro ou o segundo maior mercado de games globalmente falando. Quando eu falo segundo e terceiro, porque você que tá circulando ali com Japão e Estados Unidos. Quer dizer, são mercados muito bem estabelecidos e muito... Com uma história de games bastante grande. É um absurdo o que acontece aqui. E você tava falando do game... Do evangelista de games, né? Antes de chegar na história de Londres, aí a gente pode começar... Isso, isso. Mas a gente vai voltar a Londres. Então, é muito interessante porque... Eu acho que... Eu costumo dizer que quando eu saio do YouTube, eu sento do outro lado da mesa, mas na mesma conversa, né? E eu acho que o fato de eu ter trabalhado com criadores de conteúdo, Trabalhado com empresas, trabalhando em plataforma de vídeo, me ajudou um a explicar o outro. Então, no final das contas, as pessoas falam... Eu gosto muito de ouvir suas palestras, suas aulas e tal. Na falta de um nome mais robusto... Eu não queria colocar Red de nada. Eu falei, eu vou colocar Game Evangelist. Entendeu? Que tem um elanque... Quantos games evangelists vocês conhecem? Você que tá em casa ouvindo a gente agora, né? Um. Pelo menos esse que tá aqui. A gente pode falar que é o mais bonito game evangelist do mundo. Sim. Evangelist. Sou, inclusive, presidente da Federação Internacional of Games Evangelists Federal International Stabilization. Mas foi isso. Aí, pegando a ponte da história de Londres... Na época, eu trabalhava com a revista Placar. A gente fez o camarote da ativação de Olimpíadas da Editora Abril, com a marca Placar como a principal. Que, Nara, é isso só pra gente poder reclamar que você não convidou a gente pra ir pra Londres. 2012. Foi um ano antes das coisas acontecerem. Você vê como foi a questão de timing. É. Mas já em Londres... Mas eu tenho uma vingança, né? 2012, eu tava trazendo o Wesley pro Palmeiras, só pra te fuder. Nossa, cara... Os dois, aliás. Você fez parte dessa engenharia? Eu vou contar pro meu filho. Ele vai ficar feliz de te conhecer. Você vê? Outro dia, ele com 14 anos, me citou o Wesley, cara. Você vê? O importante tá cara a cara. Jogadores esquecidos. Jogadores esquecidos, né? Jogadores esquecidos. Já passaram por aqui. Faça esse exercício. Joga lá no Google. Você vê? Minha carinha lá. É. É, pra ficar mais triste, você palmeirense, eu peço pra vocês lerem a escalação do Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Da última... Da penúltima Copa do Brasil. Com Betinho. Gol de Betinho. Ah, sim. Maravilhoso. Mas vamos voltar pra Londres. Vamos voltar pra Londres. Londres tava mais aprazível. E aí Londres também já, pra mim, deu um clique ali, porque eu lembro de... Dentro do nosso stand, a gente fez uma área de games. Você vê que é interessante pra entreter as pessoas. Você vê já que os games começam ali. Eu lembro que era um PS3 e esse PS3, a gente comprou o jogo oficial das Olimpíadas de Londres, né? Que ali eu falei, cara, olha o potencial desse negócio. Não foi o primeiro jogo que existia, mas já tinha coisa atrás. Enfim, foi nesse clique, mas nesse exato momento também que eu conheci a Ju, que trabalha na Arara aqui com vocês, né? Isso. Mas ela tava onde? Ela tava na Abril também? Ela tava na agência de eventos na Team Spirit. Ah, é verdade. Que cuidava da... Team Spirit. Exatamente. É verdade. É verdade. Esse negócio de futebol, trazer o assunto do game de futebol, que hoje em dia o universo do game virou isso, assim, né? Tá até comparado com futebol, né? Porque tem transações milionárias, jogadores indo de uma escola, de um clube pro outro, treinamento, concentração... Cara, eu conheci umas game houses aqui, né? Os caras curam isso, né, cara? É CT de clube europeu, velho. É CT de clube europeu. Eu vi, falando um pouco de estrutura de gaming house, eu vi num evento, eles levaram um pouco da estrutura da McLaren pro pessoal dar uma olhada. É um absurdo também que os caras fazem, maravilhoso. Agora, eu acho que, voltando à questão do futebol, né? Eu acho que é uma correlação quase que histórica, e talvez a gente não tenha se tocado disso, porque se a gente volta lá atrás, falando em Revista Placar, quem passou por isso vai se lembrar de recortar os escudos dos jogadores pra colocar no botão. A gente gostava de jogar, a gente não tinha esse problema de jogar com o time dos outros. Eu me lembro que jogar com o Palmeiras, a gente jogava com o time do Flamengo, da época do Zico, tudo. Esse tipo de situação veio pro mundo... Tinha mais ídolo, era mais fácil, né? Ah, bem mais fácil. Década de 80, ídolo, os Palmeiras... Difícil alguém querer jogar com o time do Pablo. Né? Do Zico é mais fácil. Coitado do Pablo, cara. É, coitado. E... E aí foi o que aconteceu, assim, é... Se você for ver hoje como esse mundo de futebol, ele se estabelece, se a gente for ver na estrutura, sem dúvida nenhuma, está cada vez mais profissional, até porque, se vocês forem pensar, ela demanda menos de... Em termos de metros quadrados construídos, mas assim, você aplica muito mais ciência, tecnologia, e você começa a ter outras fontes de resultado, seja de público, seja de extensão de marcas, seja de parceria, seja de publicidade, venda de eventos, tudo. Mas eu acho que, mais do que nunca, isso tudo faz parte, pra mim, de um entendimento que, hoje, essa junção, ela é muito, muito interessante e positiva com uma série de coisas. Primeiro, por exemplo, vendo pelo meu filho, de 14 anos, né? Ele, quando era mais novo, eu fui pra Itália visitar a família do... Minha família, a família do meu pai, tudo. E ele pediu pra mim a camisa do goleiro do Bari, que é o time que o meu pai torcia. Eu falei, filho, você... E falou o nome, eu falei, mas você não conhece o nome do goleiro do Bari, acho que nem a torcida do Bari conhece o nome do goleiro. Ele falou, não, se você for na Série B da Liga Italiana, você vai encontrar o Bari ali e descobrir quem é o cara. veio perguntar pra mim quem são os três melhores armênios hoje em atividade, né? Eu falei, mas é quiz, aleatório. Ele falou, não, eu vi no FIFA tudo. Então, acho que tem essa coisa aí, que a tua experiência de jogador, ou de seguir seu time, ou estender barreiras, né? Você não precisa estar aqui. que faz com que os olhos de uma instituição esportiva, de uma entidade de futebol, cada vez mais cresçam em relação a essas possibilidades, né? Mas acho que isso explica muito por que o futebol tá perdendo espaço pros games no mundo, né? Pros games no mundo, né? Cara, o futebol, ele é totalmente oposto do quanto que o game é inclusivo. Você vê, o futebol, ele é muito mais sobre exclusividade, né? Exclusividade no direito de imagem. Até começa a treta de torcida, né? Exclusividade no direito de imagem. Exclusividade no acesso aos jogadores. Sim. E até exclusividade no acesso à informação, né? O scouting, essas coisas, não é um negócio tão disseminado quanto o game. O game, você vai pro outro lado, não, ele é totalmente inclusivo, né? Assim, é tão fácil. E até essa discussão, ela surge pela dificuldade que é hoje com a disseminação dos direitos de transmissão, você sabe onde vai passar o jogo. Vai ter jogo, sei lá, hoje. Cara, onde vai passar o jogo de hoje? Você não sabe, não é tão simples. Você joga no Google, você não cai numa matéria que a matéria vai, talvez, no universo dos games, ele nasceu já no digital, ele nasceu já com a comunidade, ele já ativa a comunidade. Isso é a minha percepção, você me fala se eu tiver errado. E isso puxa muito mais a molecada, porque é fácil de você achar as coisas. É fácil de você saber, se você quiser mesmo, onde vai ter o jogo da Liga de League of Legends. É fácil de você saber onde vai ter o qual-off do time. Falta esse produto para o futebol, inclusive, hein, André? Fica no ar aí. Mas você falou do negócio do target do jovem, assim. É molecada mesmo, Sassu? Eu entendi tudo. Eu dei uma preparada antes de vir aqui para a gente conversar. Legal que você cagou para o que eu falei, né? Não, não. Pelo contrário. Você respirou para falar. Não, não, mas é que faz parte do que você está falando, exatamente, cara. Não cago para o que você fala, não. Fica tranquilo, cara. Mas essa história do target, assim, porque você falou da jovem, né? E normalmente a gente direciona a game para isso. Mas quando você pega um pouco do target, assim, ele é amplo. Pelo que eu vi, 60% dos jogadores, tudo bem que é amplo também, né? De 25% a 44%. Então, mas você começa a ter alguma perspectiva de salário desse cara, que esse cara trabalha, já tem outros tempos. E também tem que escolher melhor o que ele faz, entendeu? Porque ele não fica o dia inteiro em casa fazendo nada. Pelo menos não deveria, né? Eu sempre invisto em bitcoins. Em bitcoins, né? Seja um faraó dos bitcoins. Então, mas você está certíssimo. Tanto que eu brinco que se você olha para trás, né? As campanhas de videogame no Brasil. Que as mais famosas eram do Atari. Que você tinha um inimigo número um da família brasileira, né? Que eu falava o seguinte. O filho daquela foto é o pai gamer de hoje em dia, entendeu? Então, assim, é algo que já vem, né? Você já vem desde pequeno jogando videogame no Brasil. Parece uma coisa que vai passando o tempo. As pessoas se esquecem que estão com 30, 40 anos. E a gente está começando a falar... Parece que perde o interesse, né? Não, você só gosta de game até o 25. Depois, deleta. E, André, é muito interessante. Eu lembro quando eu estava no YouTube, eu em reunião, assim, eu perguntava quem aqui é gamer. Falei, parecia que a pessoa estava, tipo, falando algo proibido. Não levantava a mão e tal. Hoje em dia é muito mais fácil falar, joguei, comprei, faço, uso tudo. Então, assim, sim, é mais velho. Eu acho que tem algumas coisas que as pessoas ainda não se tocaram. Especialmente de momentos familiares, que eu jogo FIFA com meu filho. E a gente não está jogando na rua por causa de pandemia, porque, enfim, em outras situações. Que a gente tem conversa sobre o futebol. E momentos do futebol, eu estou exposto a toda a lógica do futebol, que não necessariamente é o futebol que está sendo transmitido por uma emissora de TV. E tem uma coisa também que você estava falando de ser cometor de porradaria e do modelo tal. Se a gente for ver hoje, por mais avanço que a gente tenha tido em termos de hospitalidade no Brasil, turismo esportivo, estádios, etc, etc. Ainda é o marketing do perrengue, entendeu? Eu vou sofrer para parar carro, eu posso ter alguma situação com polícia. Não sei se vocês viram, outro dia passou o pessoal que acabou de voltar lá no Rio, torcido do Fluminense, sendo a PM falando que vocês andarem rápido vão tomar tiro, entendeu? Como você pensa em sair da tua casa para passar por uma situação como essa? Cara, eu tenho uma história recente, Sassa. Eu fui com meu filho na Copa América, fazia muito tempo, e eu sempre tenho esses períodos. Fico um período sem estádio, aí eu vou me arrependo, fico um período sem estádio, vou me arrependo. Aí eu fui na abertura da Copa América, com o meu filho, falei, não, vou levar o moleque. Cara, fui no Morumbi. Obviamente que acabou o jogo, não chega táxi lá perto do Morumbi, você tem que ir tudo fechado e tal, você tem que subir até a Avenida Morumbi. Meu filho falou, não, puta, estou cansado, não consigo andar, não consigo subir. Me carrega. Só que o moleque tá já com 4 anos de idade. Sim, sim. E 180 roubas para levar o moleque no colo, ladeira acima. Cara, que experiência de merda, cara. Sim. Que vontade que eu vou ter de trazer o moleque para assistir jogo de novo. É, ainda que você tenha uma experiência gastronômica no entorno de estádios, voltando ao nosso querido antigo palestra Itália, que você fala, tem um restaurante, eu peria tudo, mas a experiência é cara, é perigosa muitas vezes, ela não é confortável, ela é insegura, entendeu? Então, assim, tem coisas que eu falo, gente, é uma luta em glória que daqui a pouquinho vai ser em glória você ficar discutindo esse tipo de coisa. Eu lembro de ter ido na Arena do Palmeiras, assistir o final do CBLOL. Eu falei, cara, horas e horas as pessoas lá dentro. Você percebia que o ticket médio de consumo era bem maior. Porque você está em uma situação de alegria, de tranquilidade, você não está naquela coisa tensa, sabe? Sim. E lá o Aliens é do caralho, né? Porque você para no shopping, se você quiser, puta, em dois minutos você entra, em dois minutos você sai, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, acho que isso... Mesmo com futebol, né? Exato, entendeu? Agora, falando dessa... Não deve ser visto um concorrente ao outro, acho que é uma bobagem, mas se a gente começar a colocar em perspectiva, é muito mais confortável hoje você para um evento, seja ele qual for, de esportes, do que de um evento de futebol, infelizmente, é o que a gente tem mais aqui no Brasil, né? É, mas acaba sendo o concorrente porque disputa pelo dinheiro, né? Cara, o bolso do cidadão é um só. Então, se ele gasta para ir num jogo num mês, de repente ele não vai na final do CBLOL. Exato, exato, né? E acho que também tem outros formatos que são muito, muito sábios, assim, vamos dizer, dentro do mundo de games, que, assim, eu posso ter o campeonato isoladamente, mas eu posso ter essa programação competitiva dentro de alguma coisa maior, de um festival, de um Rock in Rio, como teve o CCXP, de uma CCXP, de uma Brasil Game Show também, que, de novo, uma coisa que me chamou a atenção, eu fui lá na CCXP... Caiu um defunto aqui em cima. Caiu um defunto, né? O cara da sauna ao lado, caiu a pressão, né? E aí, assim, eu estava conversando com o pessoal lá que realizou o CCXP, conversando com algumas marcas que estavam patrocinando, e a gente falou assim, gente, tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro que a cara das pessoas, que estavam com famílias inteiras ali, você não via pai de cara feia. Assim como na Disney, você não via o pai de cara feia. Mas por quê? Todas as referências estavam bem feitas, todas, mas era confortável, você comia. E fizeram um beer garden lá pros pais também. Mas, enfim, foi pensado pra todo mundo. De novo, eu falo, começa a se tornar um programa de família, quatro, cinco pessoas, ticket médio lá em cima, seguro, eu passo o dia inteiro lá dentro e capaz de eu juntar um pouco mais de dinheiro. Em vez de ver teu time juntar lá grandes coisas, seja lá o time de cada um daqui, eu falo, eu vou gostar de dinheiro, é uma coisa que eu vou voltar vivo pra casa e feliz, né? Ah, voltar vivo é um ponto importante. E essa história, você falou do ticket mais alto, né? Mas tem uma questão de acessibilidade, assim, no mundo dos games, assim, é pra todo mundo, cara? Porque, tirando os eventos que eu entendo que é caro o ingresso... É que tudo é relativo também, né, Rafa? Você falou que é mais caro que o quê, né? Você pega um ingresso da Libertadores, hoje o mínimo é 150 pau, pelo que eu tava vendo lá. Eu acho que acontece o negócio... Eu falo o seguinte, se a gente espelha os 80 milhões de brasileiros, 75, 74,3 milhões de brasileiros que jogam videogame hoje, você vai ver um espelhamento da realidade brasileira aqui. Agora, pro bem e pro mal. Então, assim, pro mal, né? Tem um evento aqui em São Paulo que se chama Perifacom. Não tá acontecendo. Sim, sim. Mas você vê os documentários sobre Perifacom, o que o pessoal fala? Vocês não estão entendendo. Assim, muitas vezes a galera não tem dinheiro pra pegar o busão pra ir pra lá. Não é tipo comprar o McLunch feliz ou tal, né? Agora, você imagina ir pra lá, ter que passar o dia inteiro, pagar caro pro ingresso, isso não existe. Tanto que eles pensaram nesse tipo de coisa. Então, você vai ver esse tipo de diferença aqui. Agora, por outro lado, o que o celular tá fazendo em termos de inclusão é um absurdo. Quem não... E eu trabalhei na indústria, na Abril Digital, há 10, 12 anos atrás, a gente sempre falava do poder do celular, do poder do celular. Agora, mais do que nunca, se você não entendeu o poder do celular na estratégia de negócios, na massificação, na penetração, na rápida aquisição ou adoção de algo, tá morto. Cara, sabe o que eu lembro? Em 2000 e... Acho que eu não lembro se era de 14 pra 15 ou de 15 pra 16 que a gente tinha lá no Desimpedidos, tinha, sei lá, 40, 30% da audiência mobile. Cara, literalmente. Em dezembro, em janeiro, no meio de janeiro, a gente já tinha 70% da audiência. Cara, aí a gente começou a ver o que que era. O final do ano teve uma venda massiva de smartphone. Foi, puta, o auge do início do smartphone no Brasil. Não sei o quê. Cara, virou o mês, cara. Virou o mês, subiu, dobrou a audiência mobile do canal. Você vê o que acontece na Índia, né? A hora que o YouTube conseguiu, de fato, entrar na Índia, ainda chegou ao primeiro ou segundo lugar do mundo. Basta você ter os meios pra que essa população chegue. E aí eu vou trazer duas ilustrações sobre o poder do celular aqui que acho que ilustra bem isso, né? Eu lembro quando... O penúltimo Papa foi... Eu nunca sei se ele foi eleito, erigido, posto ali, escolhido. Vamos falar escolhido. E tinha a mesma foto no mesmo lugar, as pessoas tirando foto do Papa, né? Então tinha um outro celular pra cima. Ah, acho que é assim. Quando veio o Papa Argentino, você tinha um mar de celulares. Então ali eu usava sempre essa referência. Eu falava assim, gente, isso aqui, olha, são milhares de pessoas ao mesmo tempo em todo lugar do mundo tirando algum tipo de foto de sentido. E o outro... E a outra referência também de celular, que agora eu ia falar pra vocês que me fugiu. Eu ia falar do Free Fire. Ah, lembrei, desculpa. Era pré-Free Fire. Conversando com o pessoal do Esporte Interativo, uma vez com o Maurício do Esporte Interativo, na hora que o Esporte Interativo foi pros torneios ditos menores do Norte e Nordeste, ele falou um negócio que eu nunca mais esqueço. Ele falou, Sassa, quando a gente comprou esses direitos e colocou no aplicativo, a gente tirou o cara de radinho e de pilha e jogou na internet sem passar pela TV. Eu fiquei parado ouvindo aquilo e falei, gente, mas faz tanto sentido, entendeu? Porque você tem essa capacidade das coisas acontecerem. Mais um exemplo só pra... Visitei o Afro Reggae lá no... Afro Games no Rio, um projeto super bacana de inclusão via games também, que o cara falou, eu consigo tirar essa galera da rua com o celular, Wi-Fi e ar-condicionado, né? Então, o celular, ele chega a um ponto em termos de penetração de mercado que eu posso consumir, produzir e jogar ao mesmo tempo. Que isso é uma tríade pra quem quer dizer que é coisa perfeita. Mas, como é um mercado brasileiro, ele é cheio de idiosincrasias e tudo, você fala, André, do celular que cresceu de uma hora pra outra, graças a tal, hoje, pelo menos quando eu tava lá no YouTube dos parceiros que eu analisava, dos parceiros que eu analiso hoje, o celular é o primeiro e as TVs conectadas são a segunda. Então, assim... E crescendo. E crescendo. Ou seja, a capacidade de ouvir um conteúdo e ficar na frente da TV por horas, horas e horas, porque o comportamento é o mesmo. Eu não vou ficar mudando. Então, hoje, quando a gente fala de inclusão pra um país como o Brasil, tem pra... Literalmente tem pra todo mundo. Vai ter gente que vai reclamar que a nossa base instalada ainda é de PS3, Xbox 360, mas também, por outro lado, é a pátria gamer, que todo mundo joga, que tem os campeões do mundo, o time, essas coisas assim. Então, acho que hoje a barreira tecnológica não é mais problema. Acho que ainda só um pouquinho de conectividade, né? Conectividade, sem dúvida. Mas aí, com o 5G chegando, vai ser o... E a questão dos devices, assim, eu concordo contigo, a questão de device hoje não é mais um, ter o equipamento pra jogar, qualquer um joga. É, porque os celulares, até os smartphones mais baratos, eles já estão entregando uma usabilidade boa. Acho que a única coisa que ainda arrebenta é a rede, né? Sim, sim. A gente tem um déficit gigantesco de rede aqui no Brasil, né? Sim, sim. E tem uma proximidade, uma amizade boa com o Márcio Fabris, da Vivo, né? O vice-presidente de marketing da Vivo. E a gente tava discutindo sobre isso... Um bate-papo com o Fabris, o cacau, foi trocar uma ideia. E ele tava falando desse déficit, mas que, cara, que daqui a pouco o 5G tá aí, meu, e aí é avião pra todo mundo, né? Espalhado pra geral. E aí, cara, antes de eu saber se essa vai ser a grande mudança de chave econômica pro games, que eu acho que a visibilidade que os games têm hoje e a adoção de usuários, a grana ainda não acompanha o tamanho que ele tem, eu imagino. Aqui no Brasil, talvez não. Mas antes de saber disso, qual que é a maior bizarrice que você já ouviu? Porque, porra, você tá nesse meio do caminho, né? Você tá com os games e vendo o mercado desenvolver, vendo a molecada voando e construindo esse mercado e ao mesmo tempo você tá fazendo, imagino que você faça a ponte com o mercado mais tradicional, com a galera que tá se adaptando a esse mundo. então eu imagino que você já tem ouvido cada... E ainda pelo YouTube, né, cara? Mesmo no YouTube a gente já ouvia, né? Por isso que eu imagino que deve ter um monte de... Eu tenho certeza que tinha muita gente que deve ter odiado ter conversado comigo até pela franqueza das minhas palavras, porque assim, mundo dos esportes... Aí ele vira e fala assim, que pergunta bosta! Esse é um exemplo. Esse é um exemplo das pessoas que vão ter se arrependido de ter falado comigo. É, mas na verdade é assim, por exemplo, muitas entidades esportivas, seja clube, do esporte em si, ah não, eu quero lançar o meu próprio jogo. Eu falo, o que você tá falando pra mim faz o mesmo sentido que eu falar pra você, eu quero lançar o meu próprio esporte. Aí a pessoa volta, olha pra trás, e fala, mas não, é um... Não, vou lançar, que eu quero uma coisa nova, diferente de todo mundo. Assim foi com o MMA, assim como foi com o UFC, beat tênis, beat vôlei, futsal, tudo. Claro que você tem janelas pra que isso ocorra. Agora dizer que qualquer esporte que se preze a tentar, não vai conseguir, gente. Até porque eu tenho que desenvolver mídia, atletas, questões federativas, de torneio, enfim. E o bom é que essa pergunta do quero lançar o meu próprio jogo é assim, e também não quero gastar. Exato! Aí eu também, assim, a resposta que eu tenho vontade eu também tenho, eu adoraria. Então acho que esse é um dos grandes, é um dos grandes, assim, pra mim, antagonismos que eu provocava e as pessoas falavam, é, realmente parecem fazer sentido. E tem uma coisa também que isso é histórico até hoje eu ouço, né, em relação a vou fazer uma live, né, eu falei, cara, fazer uma live é a nova brigaderia, é a nova... Paleteria. Nova paleteria, gente. A nova... É, porque você fala assim, vai fazer uma live, você e todo mundo tá fazendo live, você fazer live pra quem? As pessoas te conhecem, sabe? eu tento trazer, sensibilizá-los pelo óbvio do gênero, vamos voltar ao mundo dos esportes. Choquezinho, né? Eu que sou o torcedor do Palmeiras, que em teoria deveria se abrir toda a agenda dele, a Globo fica me lembrando, usa TVs a cabo, usa, não perca, você não quer investir em nada, você quer entrar numa onda, tá cheio de gente surfando, berrar, falar mais alto, surfar o topo da onda é meio difícil, então acho que tem uma ingenuidade das pessoas, especialmente no mundo digital, que é assim, eu quero esse resultado sem entender direito como eu atingir e eu quero rápido, tá? Tem, eu acho que tem ingenuidade de um lado e arrogância de outro, né? Quando você pega grandes marcas, grandes personalidades, que vão falar assim, ah não, eu vou fazer porque eu já sou conhecido, eu vou fazer porque eu tenho dinheiro. É, meu amigo, não é bem assim, né? Eu queria puxar esse tema das marcas também, que eu acho que é uma coisa legal da gente falar. Só vou dar um parêntese aqui, alguém consegue diminuir o ar que essa sauna, ela está praticamente um freezer, eu não sei vocês, né? Vocês estão bem? Estão? Estou aqui, tá tranquilo. Com braço cruzado. Estou tipo um freezer, estou tipo me movimentando. Não precisa desligar não, só um esquento. Olha, de acordo com a ação de marketing que uma empresa de ar-condicionado fez com São Paulo e o Volpi, é 23 graus a temperatura ideal para gastar menos energia e prejudicar menos o mesmo. Na trilogia eu lembrei da Fundação Cacique Cobra Coral. Olha só, que foi contratada em Londres em 2012 pelo Comitê Olímpico Brasileiro, eu fiquei sabendo, e está para ser contratada de novo. Eu ouvi, mas é um clássico da publicidade, quando você vai fazer alguma diária de filmagem ao 2, nos estúdios ao 2, pode confirmar isso para a gente. Isso é para encher os mananciais, mas o Cacique Cobra Coral. Então, mas imagina se emitindo nota, tipo, tudo bem, né? Você veio fazer, travar a chuva. É, travar a chuva. Se descreve, travar a chuva, vai ver que fica um pouco difícil para o meu pessoal de compliance. Se você puder colocar outra coisa, mas... Mas vamos retomando aqui. Vamos fazer uma reza. A história das marcas entrando nesse universo gamer aí também, né? Como está maduro o universo gamer a ponto de receber umas puta marcas, está para caralho, tem fatura para cacique, está gigante, mas ainda tem um espaço gigantesco para crescer. A gente está falando de um bilhão de dólares no Brasil, em torno de um bilhão de dólares no Brasil. Isso é pouco, se a gente parar para pensar. Sim, sim. Então deposita na minha conta. Tá? Isso é pouco. Agora, eu não sei o que se coloca aí também nessa conta, o que as marcas tiram das transações dentro de games. Por exemplo, eu compro e venda e eu fico com percentual por conta de sei lá o quê. Agora, eu acho sim que o mercado brasileiro me surpreende sempre, eu que sempre trabalhei com publicidade, é incrível ver que a gente, desde sempre, a gente consegue fazer coisas interessantíssimas. Festivais de rock na década de 70 que tinha patrocínio já e que tem até documentado na Netflix. Rock in Rio, depois eu fui ver a história, era um... Para quem vai ver onde é hoje é longe e você fala isso aqui é alagado, vai ser complicado. Imagina em 1985, né? Então acho que a gente sabe fazer muito bem esse tipo de coisa. O que talvez aconteça, e aí identificando o pessoal da minha geração, é engraçado que assim, é quase que ao mesmo tempo... Entre 25 e 35, né? De carreira, de formatura na faculdade, assim, né? E é engraçado porque assim, ao mesmo tempo que a pessoa fala, eu joguei, eu lembro essas coisas assim, é quase que ela não levasse a sério, tipo, por mais que os dados mostrem, isso aqui é sério, sabe? Você investe em música, você investe em cultura, você investe em esporte, você investe em reality show, mas parece que um game fica com a pecha de que não é sério ainda. Então acho que esse é o grande... Uma das coisas que eu percebo, né? A outra coisa que eu também percebo das marcas, assim, é uma tentativa quase que desesperada de sair correndo e pegar o maior pedaço do bolo possível sem saber quais bolos tem, quais são as receitas, se só tem só bolo nesse mercado, né? E aí eu falo também, gente, calma, porque ninguém patrocina música, ninguém patrocina esportes, né? Ah, patrocina assim, o Itaú ou o Bradesco não patrocina polo e rugby, ele vai escolher alguns, entendeu? A música, a escola, escolhe alguns caminhos dentro da música. E aí o que eu tento trazer para o pessoal para lembrar que é possível e vamos largar a mão de achar que isso é brincadeira de criança, os números do mercado que a gente trouxe aqui? Primeiro, né? Boa geração do mercado brasileiro que está trabalhando hoje, desde os mais maduros aos mais novos, já fizeram uma ação interessante, seja em carnaval, rodeio, moda, esportes, tudo. Basicamente, é tentar entender como essas coisas fazem sentido dentro do mundo de games, porque o mundo de games tem a ver com eventos como o tal, então você tem propriedade de arena, naming rights, prática de alimentação e bebida, hospitalidade, produtos licenciados, entendeu? E por aí vai, assim, se eu vou para um campeonato eu tenho bilheteria, como você consegue olhar para essas coisas e tirar esse tipo de proveito. E aí também, e é interessante ver isso, que se você olha para trás, em campanhas de Atari, Odissei, dos Master Systems da vida, as campanhas já passavam por coisas do tipo, o primeiro campeonato de esportes brasileiro aconteceu no Playcenter, entendeu? Que no final você ganhava dois jogos, já faziam campanhas, já faziam promoção com licenciamento na caixa, então assim, leva a sério, e outra, não tenta fazer tudo que não vai fazer tudo, não existe fazer tudo em segmento nenhum, assim, eu vou investir no segmento automobilístico, em todo ele, né? Que case que você traria assim? Eu trouxe o do Boticário, que eu acho que é espetacular. Tem uma, tem uma, antes de você entrar no case, me lembra muito... Só para a gente fazer uma quebra, desnecessário. O case do Boticário é legal, valeu o seu que está trazendo, parabéns. Deixa o André falar, a gente fala daqui a pouco também, do case. Fala, desliga o telefone, na gravação, depois a gente conversa. Me lembra muito, cara, 2013, a gente falando de mercado, assim, 2013, a gente já tinha três anos de YouTube no Brasil. E a gente explicando para agências e marcas o que que era o YouTube. Era bizarro. Eu ia em agência grande, reconhecida, sei lá, a FNASCA, e tinha que ficar explicando para os diretores de atendimento o que que era o YouTube, né? E os caras, não tinham o menor interesse em saber. Todos inúteis. Que ano? 2013. 13, 14. Ah, eu não estava lá ainda. Eu cheguei depois. Viu? Quis me agredir aqui, ao vivo, tomou, errou a data. E nesse workshop de comunicação passivo-agressivo, temos dois convidados aqui, né? Mas é sério, cara, a gente, brincadeira, estava fazendo, obviamente, uma brincadeira com a pele que trabalhava lá e realmente não sabia nada, mas... Não, mas é sério, para de... Mas a gente tinha que ficar explicando verdade assim, era bizarro. A gente tinha que explicar o que que era o YouTube. A gente ia para reunião comercial com marcas grandes, com agências grandes e falava, cara, sabe o YouTube? Então, o YouTube é uma plataforma que você sobe os seus vídeos, blá, 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 blá. E já tinha três anos no Brasil, acho que... Eu correlaciono muito com o momento do game agora, né? Já tem um puta tempo aqui no Brasil, já é grande e a gente ainda está explicando para as marcas. Está explicando para as marcas. Eu lembro quando trabalhava na Abril, a gente já comercializava propriedades na internet há quase dez anos. E eu lembro uma vez uma pessoa falou para mim, é... Internet é muito novo ainda. Falei, algo com dez anos não é novo. É, já não precisa. Isso não é novo. E acho que o lance de games também são 40 anos já no Brasil. É desde o final da década de 70. Então, assim, talvez não é que seja novo, você que se força a não querer entender e algo que, em teoria, é claro que pode parecer meio arrogante eu dizer, que assim, para quem está aqui dentro fica muito mais fácil entender. Agora, acho que já deu todos os sinais possíveis de imaginário em relação a... Se você liga a TV, está ali. Se você vai na Riachuelo, gente, está falando também de Super Mario, estamos falando também de Zelda, estamos falando de outros personagens, Pac-Man, entendeu? Lembre-se disso. Não seriamente você que é hoje uma marca vai ter que ir só especificamente para os esportes, você tem outras coisas aí. Mas para mim tem um pouco disso, essa coisa, eu não consigo... Tudo mudou também, se você for pensar, porque antes, sei lá, na minha época, você tinha um perdido de inserção, uma página dupla, uma tabela comercial. É, cara, fácil mostrar. Agora, cara, é um cardume, você sabe que é cardume, mas você não pode falar se o cardume é certo quando ele está junto, quando ele está separado, ele continua sendo um cardume, gente. Eu acho que tem isso e tem o... É lógico, o modelo de negócio da mid-mídia no Brasil acho que também influencia, não dá para dizer que não, né? Então, a forma de compra de mídia das agências, para os veículos... Não, isso sem dúvida... Tem um impacto, né? Tem uma lógica que você está revertendo, econômica. É, como que eu, agência, me remunero com essa compra de mídia no jogo tal. Sim, sim. É diferente, né? E é diferente também, eu acho que é importante lembrar muito o lado da marca, né? Porque eu, há 10 anos atrás, se fosse procurar uma propriedade chamada futebol internacional, tinha muito claro para mim de eu vou comprar futebol nacional, novelas e por aí vai. Hoje, ainda que você encontre os interlocutores corretos, ah, achei esse gamer ou esse campeonato, às vezes ele não tem o tamanho da audiência que você precisa, você que tem que montar a sua programação, né? Então, assim, é quase que fosse um publicitário maker, porque assim, não tem nada pronto no sentido de, de falar assim, compra essa grade, né? Isso avançou, se você for ver Twitch, hoje eles conseguem fazer um envelopamento melhor na categoria. No TikTok, tem campanha até da Motorola falando de um reality show gamer, mas que agora você começa a ter facilidade de usar ferramentas de venda de publicidade para envelopar equipes comerciais que entregam. Então, assim, entendo também essa dificuldade de muitas vezes falar, ah, eu tentei com o influencer A, B ou C e a coisa não funcionou ou com o campeonato B ou C não funcionou. Tanto a agência como as áreas de marketing acho que não estavam prontas para... É que tem muita variável, né? Não funcionou por quê? Exato. Ah, porque você deu um briefing que estava direcionando o conteúdo do cidadão, porque você não deu um briefing para o cidadão saber o que ele precisava te entregar, porque o perfil de audiência dele não bate... Tem muita variável, acho que esse é o... O conceito criativo da tua peça ou campanha não levou onde queria chegar, tudo. E tem um negócio que isso, voltando a 2013, né? E olha que isso não faz tanto tempo atrás. Vamos falar de games especificamente? Você tinha um ou dois lugares para ver games até quatro anos atrás, gente? Quatro, cinco anos. De repente, agora, sabe? Você tem vários lugares e mais gente vindo com sangue nos olhos. basta lembrar que a Globo está já no mundo de games, todas as TVs a cabo do mundo esportivo no Brasil estão no mundo de games, né? Eu lembro... A Globo é só essa do Level Up, né? Do Level Up, isso. Do Level Up, não, acho que do Player One. Player One? O Level Up é da Tencent e a Final Level é o outro grupo. mas eles têm agora naquele fundo de startups dele, uma das empresas tem, se não me engano, é o Player One. Enfim, mas que não só essa questão, né? Que tudo agora é muito diverso, é multitelas, o... E você também tem a pressão dos jogos, né? Eu tenho as telas e os jogos. Tá bom, finalmente escolhi meu jogo. Qual tela vai assistir esse jogo? Celular, TV conectada, no meu canal, no seu canal, na tua TV? Novela da esposa. Qual aplicativo? Qual aplicativo eu vou usar? Teu amigo meu tem duas TVs na sala dele. Caralho. Um fone, é um paranoico, né? O moleque quer assistir ali, ele quer jogar o game, ele quer assistir o futebol dele. Aquele velho negócio, você quer ter razão ou você quer ser feliz? É, ser feliz. Agora, uma vez eu publiquei um... Acho que foi um minuto, foi um minuto mais ou menos, né? Das opções que a gente tinha no Brasil de aplicativos e ou telas nem ter nas TVs comerciais, não tinha TV, enfim, né? Globos da Vida e tal. Gente, acho que eram 48 opções já, sabe? Nossa. Porque tudo isso, Disney+, Star+, HBO, Netflix, só no mundo de games, né? tem a Booyah, Nimo, YouTube, Twitch, Facebook, né? TikTok agora, Kuai tá montando a operação deles de games também, Instagram, óbvio que tá vindo isso tudo. Aliás, Kuai tá fazendo a limpa no YouTube também, né? De profissionais? Sim, sim. Acho que essa pandemia foi muito interessante. Eu fui um desses que, no meio da pandemia, eu acho que eu tive uma epopeia que eu falo. Epifania. Uma epifania, muito obrigado. Uma epifania, que até eu tava numa sessão de terapia, a terapeuta falou, essa eu queria ter gravado pra você guardar da epifania. E aí, saí em fevereiro desse ano, mas saiu muita gente. E acho que foi justamente por essas situações. que eu lembro de cabeça que saiu do YouTube, você, a Kim, que foi pro TikTok, o Habib, que foi pro Kuai. Pro Kuai, sim. Mas tinha mais um que eu lembrava. Tem, tem o pessoal que foi pro Pinterest também. Pro Pinterest, Tem uma galera. Tem uma galera, entendeu? Tem as movimentações que a gente acaba vendo, que eu acho que é interessante também. É bom pra todo mundo e bom, inclusive, mercado pra dar esse tipo de chacoalhão. Bom, eu sou muito riqueto, assim, não conseguiria ficar muito mais tempo do que eu fiquei também, né? Eu acho que eu fiquei 8 anos, né? Se alguém chama isso de riquetude. Tem mais 3 horas pra gente gravar aqui? Não saça. Não é, cara. Faz o capítulo. Tá riqueto? Né? Tá aguentando mais 3 horas aqui de podcast pra gente continuar gravando? Na verdade, a Cíntia não contou que a gente vai ficar 24 horas aqui? É. Na sauna? Começa a esquentar cada vez mais. Vai chegar aquele café meio murcho, né? E a molecada hoje em dia, a Sassa, que quer entrar nesse nível? Já fica a dica aí, hein? Não teve café pro nosso convidado. Esse é um patrocínio da Nespresso Invisible. Café Pelé. Café Pelé, já que ele fez 82 anos esses dias. Dia 23 de outubro. 82 anos, Pelé. Parabéns, Pelé. Eu lembro do... Quando lançaram o livro de 70 anos dele. É. Ele tá com 82. Mas a molecada hoje que quer se envolver... Capelli já tinha 35. É, tô junto com o Sassa ali. Falou de profissão ali, 35. Molecada que quer se envolver no universo dos games, assim, não sabe por onde começar. Enfim, o que você dá de dica, assim, cara? O que você recomendaria como profissão, assim? É. O bom da história é que você vai ter situações que têm a ver com seus dons. Então, de jogar, de se expressar, tudo. que são dons, vamos dizer assim, que acho que tem muito mais a ver com a... Uma faceta mais pública do mundo dos games. Ser streamer, ter canal de games, aquela coisa toda, né? É muito sedutor, né? É sedutor demais. Como tudo que você tem em disposição, você tem essa questão de celebridade. E muito dolorido também, né? Porque o que tá aparecendo é uma pontinha, o restante tá tentando... Sabemos bem. Agora, hoje como hoje, se a gente for olhar pra indústria de jogos, de uma forma geral, a gente tem já, que no Brasil, a possibilidade dessas trilhas, né? De você fazer os cursos de desenvolvimento de jogos. Eu gosto muito do formato porque você não precisa se jogar num curso de quatro, cinco anos, mas você pode ir testando algumas habilidades específicas, ferramentas específicas e ir construindo aquele teu rol de conhecimento e não tá preso a algum tipo de situação tipo só formado em A, B ou C, coisa. Então, isso que é uma trilha que tem muita gente boa. Brasileiros que acabam fazendo sucesso lá fora, que inspiram daqui, eu acho que uma indústria acadêmica de olho nesse tipo de coisa e escolas especializadas nesse tipo de situação também. Eu acredito que a gente vai ter situações muito, muito claras pra mim que vão ser adaptações de cursos clássicos. Então, por exemplo, as engenharias de telecomunicação... Isso já tá mudando. Tá mudando, né? Eu acredito muito nessa coisa da engenharia do streaming, sabe? De por que todo mundo faz streaming, que banda que vai ser essa, né? Como eu configuro... É mais a aplicação do curso do que o curso ensina. Exato. A gente teve umas reuniões com uma galera de grupo de ensino. De telecom. Tipo, o que eu vou ficar usando pra telefonia? Ninguém vai usar isso? Então, acho que essas coisas vão acabar mudando. A parte de direito, a parte de psicologia, a parte até de educação física, querendo ou não, você tem como utilizar essas coisas assim. Então, acho que tem... Em teoria aqui, Rafa, tentando deixar as coisas mais... Tem uma que pra mim é vai lá e se vira, se joga, entendeu? Basta ter um celular pra você ser a nova celebridade e tudo. Todo mundo vai ser? Obviamente que não. Eu acho que tem essas que eu contei das adaptações, né? Mas até isso tem muita correlação com o futebol, né? Você virava assim, ah, todo moleque que vai treinar na base vai ser jogador profissional? Não. Mas às vezes o moleque descobre que dá pra ele ser um baita de um preparador físico. Quantos preparadores físicos não saíram, não eram jogadores e saíram da base, não conseguiram, não tinham talvez qualidade ou não tinham a mentalidade pra ser atleta, mas viraram grandes preparadores, treinadores. E eu acho que melhor do que essa época que você fala assim, quantos preparadores a gente consegue absorver no mercado brasileiro? Mas assim, de repente eu trabalhava com esses mercados e descobri muito melhor editor de vídeo que outro. Sim. Você como editor de vídeo ou editor de podcast. Então acho que vai ser a luz desse mercado. E isso que a gente não tá falando ainda é de outros dobramentos que a gente não vê ainda. Live commerce, marketing de afiliados, tudo, os NFTs que a gente tá falando aqui, moedas virtuais, etc, etc. Tokens. Exato. Então assim, eu acho que no final das contas, os cursos, estruturas acadêmicas vão absorver isso, vão dar suporte a coisas que são muito específicas como desenvolvimento, mas eu acho que pra quem tiver o mínimo, o mínimo, o mínimo de gosto pelo empreendedorismo, eu nunca vi coisa igual. porque de novo, eu não preciso colocar a mão no joystick ou no teclado pra participar desse mercado e eu posso ter no outro lado da mesa fazendo outras coisas e tirando proveito disso. Tem muita gente se recolocando, principalmente na parte administrativa, tudo bem que a gente volta pro padrão entre aspas de novo das profissões, mas muita gente se recolocando na indústria dos games na parte administrativa. que eu acho que tem um pouco disso que eu acredito assim, tem uma especialização que ela é necessária, né? Se você fazer o administrativo de uma empresa talvez não seja igual você fazer o administrativo de uma empresa de games. Vai se adaptando à indústria. A gestão do talento, tem várias nuances ali que eles abrem e que isso eu acho muito louco, né? Assim, de... o mundo ele tá virando cada vez mais nichado, né? Dividido em nichos, né? Então, puta, a galera que gosta do League of Legends, a galera que gosta de futebol, a galera que gosta... E pra cada um pode ter profissionais específicos, mesmo que seja do back office ali, que entendem sobre aquele negócio porque você tem otimização, né? Você tem desde otimização operacional até otimização fiscal que você pode aproveitar daquele nicho, daquela entrega específica, né? E você falou um negócio interessante dessa especialização, que no final das contas, né? O que não segura no jogo é a sua narrativa, é a sua história bem contada. E aí, talvez, eu nunca vi uma indústria onde você tem esses guardiães, entendeu? Da história do jogo, sabe? Dos personagens, né? Que isso ajuda, porque isso... É, porque segura. Por causa do contrário, você fala assim, essa história, ela acabou. Assim como um seriado, acabou a série, eu tenho saudades da série, não vou ficar vendo ela... Próxima fita, no meu caso, Master System. Próxima fita. Exatamente. O que é fita? É, pra quem não sabe, era quando a gente jogava, a gente põe uma caixinha quadradinha ali, que o jogo tava ali ali. É, cara, era impressionante. Acabava a fita, eu sou mais nova. Acabava a narrativa, hoje a narrativa é mais nova. Uma história de menor potência. É que eu sou mais nova. É. Mas é isso, tinha fim as histórias, né? Isso é verdade que você tá falando, cara. Hoje... E você vê o League of Legends, que ele tá comentando aqui, tá anos e anos e anos e anos e anos, entendeu? E pra como você mantém isso, uma história tão fantástica, com gente pensando em como... Mas você acha que não faz diferença também? É que essas histórias, elas têm dono? Não é, vai de novo, ficar trazendo pro futebol, mas o futebol ele não tem um dono. O futebol é o futebol, é o esporte. O League of Legends, ele tem um dono, que é a Riot. O SC, ele tem um dono, que é a Zufa. O... Sei lá, o Call of Duty tem um dono, que é o... Activision. O Activision. Então você acha que isso faz diferença? Pra mim, isso faz toda a diferença, porque você tem alguém cuidando daquele produto. O futebol, muitas vezes, pra mim, ele muitas vezes é sub-aproveitado, porque não tem um dono do futebol. E não vai ter, mas não tem um dono que fala assim, não, daqui, deixa eu olhar esse produto aqui. Deixa eu ter uma perspectiva interessante. Deixa eu cuidar dessa porra aqui, deixa eu construir uma experiência foda, que vai ser padrão pro futebol, pra esse produto que eu sou dono. Eu concordo, eu acho que eu não... De bate-ponto você falando, não tô vendo nenhum exemplo negativo dos esportes que eu sou dono na própria liga, e essa liga acaba não se desenvolvendo. Qual que é o... contraponto a desvantagem, não consigo ver realmente assim, acho que é importante alguém... Mas sim, sem dúvida. Eu acho que mais do que nunca, né? E aí, uma pessoa, não, uma entidade cuidando daquilo, né? E sendo o grande protetor disso, mas também, e gente que me conhece, ouve eu falando isso, você abrir aquele espaço de cocriação com a sua comunidade. assim como SAP, Microsoft, fala assim, eu sou dono do software, mas você dá consultoria, você faz evento, tudo. E aqui, é onde essas empresas que acabam andando certo também, mais do que a sua história, o seu jogo, tudo, é como ela consegue se conectar ao mundo de fãs, de produtores de conteúdo, de tal, que aí você vai fazer a grande diferença. Porque esses caras do meio de caminho aqui também ficam ouvindo a comunidade, né? Geralmente você traz alguém da comunidade para continuar com que essa história se perpetue. Então, sim, é um ponto interessante mesmo, assim, de notar, porque ao mesmo tempo tem tanta gente olhando e ao mesmo tempo essas pessoas que não contribuem. É cachorro de dois donos. É. O que a gente tem mais perto disso são as ligas mesmo que você falou, né? Então, a liga de futebol inglês, as ligas espanholas que foram criadas, que eles assumem um papel temporário ou parcial de dono de uma parte da história, mas que não é da coisa toda, né? Então, a experiência como um todo ela fica incompleta, né? Então, você pensa na jornada do usuário do esporte ali, do futebol, a jornada ela é incompleta, né? Você fala, puta, você chega em casa, você assiste o jogo, acabou o jogo? Acabou. Acabou, e aí? Sim. Você não consegue comprar skin do jogador, né? Pô, você vê o jogo lá, você vê o, sei lá, o Authentic Game jogando não sei o que, cara, acabou o jogo, você pode comprar, você pode comprar o moleque e botar no teu jogo. Na mesma hora. E você falou um negócio interessante, essa experiência fragmentada, né? Que às vezes eu lembro desde as questões mais frugais, do tipo, quem faz segurança interna e externa do estádio, né? Se eu evito de um único dono, eu sei que eu cuido de tudo ali, mas fica, exato, depois outra. O Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo, o Atlético Menino me oferece uma ótima experiência em campo. Minuto depois, você for sair, não é o próprio Atlético que vai continuar te oferecendo essa experiência. Aí muda o interlocutor, né? Claro que não... tem que mudar, mas assim, você fala, é mais fragmentada. Eu acho que o fato de ter uma coisa só, as boas experiências mostram que isso funciona. É, tá da experiência Starbucks, né? Você vai no Starbucks em qualquer lugar do mundo, você tem a mesma experiência do caralho, né? E... UFC também, cara. Você vai no UFC Las Vegas, você vai no UFC Brasil, cara, você entrou na arena, não interessa que é o estádio do Ibirapuera todo fodido por fora, você entrou, parece que você está em Las Vegas, cara. E assim, você falou um negócio interessante, o que me chamou a atenção quando eu fui no UFC aqui no Brasil, eu falei, gente, é tão fácil comer e beber, olha isso, mas aonde que eu tinha que estar comemorando isso, entendeu? Ontem mesmo, eu estava falando de Rock in Rio com a minha esposa, a gente falou, pô, mas deu para a gente comer e beber, ir no banheiro. Gente, é do que... Olha como é fácil agradar o brasileiro, tipo assim, é cachorro, né? Dá um potinho com água, põe um tapetinho, o público vai gostar, chama o pessoal aí. Simples. É muito simples, mas a gente peca nessas coisas, né? É, eu acho que é falta de dono, cara. O Sassá, o Authentic, ele foi o primeiro gamer a entender de fato o ecossistema, porque eu não sei se ele tem ainda, mas eu lembro que há quatro anos atrás ele já tinha escola, ele já tinha empresa, ele já tinha produção de game, ele já tinha... Eu acho que o Authentic foi o primeiro a se preocupar e andar com gente profissional, um dos primeiros, para não dizer o primeiro. E teve muita felicidade em pegar gente, e aí voltando a falar dos evangelistas, pessoas que olhavam do YouTube para fora. Então, assim, eu sei que eu preciso de algum tipo de atrativo para fazer uma ação em shopping center. Fizeram com Authentic Games, teve gente que viajou de Manaus para BH, e o Natal era do Authentic, não era do Papai Noel. Foi considerado um dos melhores da América Latina a seu tempo e deu super certo, não continuou. Fechou livros, mais de mil produtos licenciados, dois mil produtos licenciados. O potencial de licenciamento é gigantesco. Então, eu acho que foi o primeiro a entender que precisava de alguém ao seu lado para mostrar os caminhos e deixar o que compete a cada um. Então, você fazer um contrato com o Habib, que ele está com a campanha agora, esteve até um pouco de tempo atrás, deixa na mão de gente competente, gente que conhece, entendeu? O que sabe, o que funciona, o que não funciona, tudo, né? Assim como a gente que trabalha com marca de influenciadores pede muito que as marcas entendam o ponto de vista do influenciador porque ele criou aquela linguagem, então não adianta você colocar um script na frente, o cara vai ficar travado. Mas foi um dos primeiros, né? E aí depois você teve uma avalanche de empreendedores que vieram do mundo no YouTube e que entenderam o que podia gerar dali, que era uma ponta de um negócio muito maior e principalmente aqueles que pararam de entender que o YouTube era o inimigo deles, né? Que é uma coisa que falando em coisas absurdas você fala assim, gente, não faz sentido algum porque se o seu vídeo vai mal, vai mal para o YouTube, né? Aonde as pessoas estão assistindo o seu vídeo? No YouTube. Se está caindo, não existe troca, teria que haver soma, eu quero a sua audiência e a dele, não a sua melhor tudo ou tipo, ah, vocês pagam pouco para mim, mas se está pagando pouco para vocês porque o YouTube recebe pouco, né? Então, as pessoas que entenderam que nada é perfeito com qualquer serviço ou qualquer coisa que beira uma, 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 como se chama, fornecedora de serviços públicos, né? Porque no final das contas, né? Tipo, água, luz, tudo. As pessoas que entenderam que nem tudo vai vir do YouTube, mas o que vem pode ser muito poderoso, foi aí que começaram a entender que beleza, eu uso o YouTube, de repente, para não ganhar o que eu gostaria de ganhar, mas me alavanca o lançamento de um filme, de um produto, da série que eu vou ter na Netflix. O Whindersson, cara, o Whindersson, como ele cresceu a oferta de show dele com o YouTube, né? Nem falando só de games, mas ele, a principal receita dele, não sei se ainda é, mas por muito tempo foi, foi os shows que ele só promovia no YouTube, né? Exato. Tem um negócio que eu achei muito legal, a gente, na época, estava cuidando do canal da Constança Pascolato, né? Do mundo de moda, tudo. Em menos de um ano, eles conseguiram fazer a modelagem do produto, lançar, que a gente explicava, né? E qual que era o lance de quem estava produzindo o conteúdo? Eu falei, a gente não queria, a gente não queria as amarras de qualquer um que pudesse comprar o conteúdo. Foram lá, modelaram, lançaram, em menos de um ano já estavam vendendo o formato para Discovery Home and Health, entendeu? Esse foi um deles. E tantos outros, tantos e tantos outros que entenderam. E agora que eu falo sempre a eles, se vocês não haviam entendido de YouTube, agora, amiguinho, para entender TikTok, com aí, vídeo de pé, vídeo deitado, streaming. Para entender, fazer tudo isso em 60 segundos, 60 não, porque eu descobri que são 59 segundos, não são nem 60. Então, né? E aí agora é culpa de quem? Do TikTok, do YouTube, do Instagram, entendeu? Então, é uma pessoa que não entendeu o seu jumento. Olha, eu já não seria tão agressivo quanto você, né? A culpa é de um ecossistema que te forçou a não entender. Boa, boa, boa. E o Casey? E o Casey? Você ia esquecer, né? Você ia esquecer. Eu ia falar dessa intersecção do mundo virtual com o mundo real, que hoje tem também, cara. Não, mas só uma coisa que eu falo. Vendendo produto lá. O negócio do... Só voltar do negócio do autêntico, que eu achei ele genial. Não, só que eu falei que eu ia falar que eu achei genial é que ele conseguiu entender o Minecraft, né? Que pra mim é uma das coisas mais difíceis entender o Minecraft. Eu vejo o meu filho jogando, meu filho tem 6 anos, e ele jogando, eu fico olhando, mas o que tem que fazer? Cadê o... Ele jogou Roblox? Cadê o monstro que você tem que matar no final? Não, não tem, papai. Tá, mas você está construindo a casa exatamente pra... Eu tenho um problema de localização espacial no Minecraft, quando eu vejo... Tem situações muito ridículas, enfiado com a cabeça na terra, tipo uma avestruz, e ainda estou achando que está tudo escuro, mas enfim. E pra achar o lugar, ele constrói a casa, ele vai lá, dá uma volta. Aí ele acha uma outra casa, aí está a casa, não, essa aqui não é a minha, é igual a casa que ele fez, é a mesma. Mas isso é interessante. Aí ele volta pro outro lugar, não, essa aqui é a minha. Quando você sabe? Ah, não, sei lá, o quadrado da esquerda ali, ele é azul e a outra era amarelo. Não, você está me enganando. Que é isso? Estava falando da história da intersecção do mundo. Não, não, mas mudando. Eu ia dar no meio aqui agora. Do mundo virtual e do mundo real, assim, que tem, né, essa história de, puta, planta ali, mas depois você vai na lojinha aqui física e pega o perfume ali. Eu acho legal, tá? Eu acho interessante. Eu só, é uma opinião muito pessoal, eu só fico com a impressão da gente estar revivendo como chamava o Second Life, lembra? Isso. Nossa, isso. Que é assim, se você acompanha o gênero RP, que ele chama roleplay, né, de fazer as coisas assim, é interessante, né? Só que ele demanda, entendeu? E foi a mesma coisa que uma vez eu vi sobre VR. VR é legal pra caramba, só que você não passaria o dia inteiro jogando VR, entendeu? Ele demanda uma imersão muito grande. Mas acho muito, muito interessante a forma como as empresas estão se achando nesse meio. Meu único ponto é se eles são democráticos o suficiente pra falar com uma margem mais massiva de audiência, porque eu tenho que ter computador, eu tenho que entrar no servidor, eu tenho que ter esse jogo, eu tenho que ter entendimento do que fazer ali, porque já que tem regras sociais, digitais, tudo, não posso chegar lá todo perdidão e tomar uma na orelha só porque chegou o perdido, entendeu? Mas eu acho que a título de, mais do que nunca, laboratório, testes, tudo, ajuda a gente a entender não talvez um retrato de agora, mas o que isso pode nos oferecer em termos futuro. Futuro. Você diz a relação com o consumidor, é isso? A relação com o consumidor, porque a medida que você consegue massificar esse tipo de inserção, eu participo do jogo graças a isso, aí sim, para mim, deveríamos estar pensando muito mais, opinião minha novamente, em realidade aumentada, sabe? Em coisas que eu vou no estádio e graças a uma visão, uma tela intermediária, eu posso interagir no meio do jogo e todo mundo está fazendo a mesma coisa, só que eu estou tendo experiências específicas com você lá e isso conta pontos, porque você foi na arena do teu time ou do esporte que você quer, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que aqui, como laboratório, como ensaio, eu acho maravilhoso. Eu só tenho essas questões em relação a quão perene isso é em termos de modelo de negócio, entendeu? A sensação que eu tenho que virar só um RP ali, sabe? Puts, fizemos uma ação legal com o jogo tal, criamos a nossa cidade lá dentro, nossa loja. Mas acho que nessa linha você vai para o extremo, aí depois você acha o ponto de equilíbrio. Mas acho que é legal, e sendo honesto, acho que é isso que falta muitas vezes. Às vezes a gente tem medo, coragem para ir no extremo, mas muito bem colocado. Para depois achar o ponto de equilíbrio, aí fica tentando, não, muito bem colocado. Porque é uma indústria que de uma certa forma ninguém tem vergonha de testar. Então isso é legal, você pegou um ponto que acho que é isso que eu estava tentando explicar aqui. Eles testam, não tem vergonha de testar. Mas talvez, eu acharia, eu acho que, por exemplo, embora não seja jogo para mim, mas se você, imagina se colocar layers de interações sociais via Pokémon Go, entendeu? Seja passando de ponto de venda ou fazendo tours históricos onde você pode fazer isso, enfim, acho que você tem coisas a serem, a vir daí, por essa lógica do teste, experimenta, entendeu? Como foi o apetite e outra, quem está na frente testando vai pagar pelo erro, mas depois leva os louros do acerto. Bebe água limpa. Bebe água limpa. É, já ouviu essa também, muito boa. Boa. Sassá, no final, a gente tem uma pergunta fixa aqui que é do case. Da Boticário. A gente já discutiu um pouco do case. Quer falar do case Boticário? Não. Você ficou tão chateado. Eu vou quebrar as regras. O Boticário é que eu não quis falar da marca porque ele não está patrocinando a gente, então? A regra é não a regras. Mas a ideia era falar do Boticário, a história da intersecção do mundo real e virtual era um pouco dessa ação que o Boticário fez com a Omap. O que eu acho que tem... Que é super interessante, cara. Uma que me chama bastante atenção e não querendo fugir de uma marca, mas acho que as fintechs no Brasil têm feito, entendeu? Que os caras acabam olhando para tudo, toda a cadeia, tem uma cadeia que ninguém está vendo que essa cadeia de transição, de transações, entendeu? Como eu consigo fazer cashback, como eu faço cartão de crédito para você, como eu te remunero, sabe, em compra e venda do jogo. Acho que esse que é o grande lance. Menos firula e mais negócio, entendeu? Talvez não seja a campanha que você vai ganhar prêmio com a campanha, com a ativação, só que o pessoal está rodando dinheiro por segundos porque você soube participar, remunerar, reconhecer o mundo gamer, né? O... só para vocês terem uma ideia, né? Tipo, sobre questões da vida real e virtual, né? Eu estava numa reunião outro dia que era uma empresa de alimentação grande que falava, tudo bem, mas enquanto eu não tiver uma redução entre o meu cliente e o pedido dele, eu preciso de coisas que tudo isso que você está me contando dispare alguma coisa, uma compra, um pedido, entendeu? Algo que ele não tire dele de onde ele está, mas que agilize isso. E ele falou, nunca ninguém me trouxe nada assim. Então, por isso que eu... Você entende? Por isso que quando eu falo de acho legal os testes e tal, mas as empresas continuam tendo realidades no e crua. Eu preciso vender mais, assinar mais contratos, renovar, fazer upsell, enfim. É, mas o bom é que o briefing está ficando cada vez mais claro, antes mesmo a empresa não tinha essa clareza do que ela precisava. Exato. Então, você fala, eu quero fazer, mas para quê? Ah, porque eu preciso estar no digital. Não, bem, você precisa, mas vamos lá, o que você... Agora já sabe, eu preciso que gere um upsell assim, eu preciso que gere uma venda assada. Isso ajuda também o criador a contar a história ou o game adaptar a sua usabilidade para gerar o resultado. E aí, sabe o que eu percebo que dá diferença para as marcas? É uma coisa que eu brinco que é o G-Level, que é o Gaming Level, sabe? Você tem o C-Level, tudo, que é alguém lá dentro que ou ainda não tem esse papel estabelecido da marca ou já tem, como Itaú, Unilever Team, entendeu? Que é esse cara que ele vai vir babando o colorido para te ajudar e fala, isso aqui funciona, isso aqui não, eu conheço tudo. Isso para mim foi a minha... Quando eu estava na Abril que eu queria trabalhar com o marco esportivo, eu era apaixonado pelo esporte, marco esportivo e ninguém sabia. Fui lá ajudar, tanto que eu fui trabalhar com a Copa do Mundo e Olimpíadas depois. E revista placar também, estocar também, tênis, golfe. e aí você começar a entrar mais no universo do Capelli, golfe. Esportes que eu gosto. Esportes assim, esportes mais para final de semana, né? Mas eu acho que é o ponto do... Final de semana não, Rafael, joga de segunda, quarta e sexta de manhã. Comercial. Comercial, né? Comercial, tudo com viés comercial. Polo, supondo. Golf e polo, foco no comercial. Né? É bom, isso é uma hora de prospecção comercial, mas acho que esse papel do G-Level dentro das empresas está ajudando demais, demais, demais da conta. Quem tinha vergonha, medo ou não levava muito a sério, deixa eu perguntar para a amiga. É, aciona o canal. É, vem cá, aí depois eu consigo agora me sentar a mesa e falar de... Quantas vezes por semana você ouve, meu filho já falou disso aí? Sim. E eu já tenho... E não... E eu já estou explicando para as pessoas, olha, eu estou copiando e colando a mesma mensagem que eu mandei antes, não me leve a mal porque a pergunta sempre é a mesma. Meu filho quer entrar no mundo de games só que não sabe por onde começar. Aí eu fiz lá cursos livres, cursos mais avançados, faculdades, onde estudar, metade de trabalho, tudo. O Sassi é bonzinho, cara. Quando ele saiu do YouTube ele postou que estava saindo, falou a vaga é essa, o link para você fazer isso aí. Não, vamos combinar regras claras aqui, não vou falar de valores, não vou falar de números, não vou falar de nada, mas o link está aqui, se cadastra. Pois é. Mas ele resolveu abrir tudo agora aqui para você, Sassa, conta aí. Dinheiro. Qual é o salário da vaga? Isso aqui é o HD externo com todos os segredos, tá gente? HD externo, né? Já tem um substituto lá? Já, já. É a Manuele, veio também do Mundo de Games, trabalhava no Facebook, então hoje é o Doug e a Manu, que estão trabalhando, se não me engano, com a Manu que você conheceu. Muito bem. Mas ficou um tempo sem a vaga ali. Ah, imagino, que não deve ser fácil achar essa posição. Eu acho que até é fácil, mais fácil que já foi um dia. eu acho que tem mais a ver com se reagir rápido às coisas do mercado, né? É. E coisa que eu acho que o YouTube podia ser um pouco mais rápido. Olha só. Olha. Vou ter que estar concordando com você, hein? Mas são dores de empresa grande também. É dores de empresa grande, sem dúvida nenhuma. Transatlântico. É, exato. YouTube, Arara, foda, cara, movimentação do Facebook, Facebook, Nike, Leo Zoink, Amazon. Você fala desse negócio transatlântico, eu falei, gente, para parar transatlântico e tirar ele do lugar, não é assim. Você avisa dois dias antes, né? Você está chegando em Santos, é, você está chegando no Rio, você liga para Santos, olha, já desliga que vai. E, tipo, a gente precisa ver da esquerda. Estessa, estessa. Né? É. Mas é... Boa. E, Sassá, no final, aqui tem uma perguntinha fixa que a gente quer saber quem é a sua referência, cara, seja lá qual for. A gente normalmente trazia para o empreendedorismo, mas a gente está ampliando um pouco da pergunta aqui a partir de agora. Para quem que é uma referência sua, assim, e por quê, cara? E tem uma outra regra, não vale Rafael Capelli, porque senão fica... Cara, por mais pegas que seja, o cara que me ensinou muita coisa acabou sendo meu pai, um cara que a vida toda eu achei que ele era meio... Ele era... Não foi ousado. E ele, depois de velho, foi ser empreendedor, foi ser professor italiano e se deu muito melhor do que a falta de coragem que eu acompanho a vida toda. E, como italiano, também... É... Eu acho que os italianos acabam vendo a vida de um ponto de vista de ganhar dinheiro, design, arte, tudo, só que quando eu começo a falar design, arte, também vai para um... Uma outra coisa da cultura, da música, tudo. E acho que é isso, assim, ele... E por que eu estou falando isso também? Porque foi ele que me ensinou a ser gamer. Foi ele... Foi... Ele adorava jogo de tabuleiro. Ele adorava jogo de tabuleiro, adorava jogos de carta, tudo, que eu lembro ele chegando em casa feliz da vida por ter comprado o telejogo. Olha só. Depois ele comprou o Atari para mim. Ele comprou para ele uns joguinhos que eram o Game Gear da... Da Tectoy. E eu já era mais velho. Pô, o pai valeu. Valeu nada, esse negócio é meu, né? Então, assim, eu estou meio que depois de velho... Eu acho que eu estou muito mais sensível a histórias mais humanas de gente... João Os da Silva, embora meu pai era Francisco Sassaroli, do que grandes nomes. Eu acho que os grandes nomes em algum momento e as estruturas corporativas em algum momento vão... Não vão dar a resposta que você queria, não vão conseguir manter esse... Não é ali o lugar de ter as respostas que eu acho que eu estou querendo. Para quem está me ouvindo e esperava outra resposta... Cara, não é a primeira vez que falam que a resposta é o pai, cara. Então, isso eu acho muito foda, assim, cara. Então, tudo o que você falou aqui... E olha que loucura, né? Talvez, talvez, provavelmente, de forma inconsciente, mas olha como ele moldou um pouco, né? Desse futuro do que o Sassar é hoje, assim, também, cara. Olha que loucura. Mas ele... Porque eu falo também só para... Naquele tempo, enfim, mas... Teve um negócio muito interessante que, assim, ele trabalhou quase 40 anos na mesma empresa. Ele foi mandado embora. Um cara que podia estar na depressão toda, ele falou, bom, preciso ganhar dinheiro. Esse clique empreendedor, para mim, que eu achei muito legal, ele tinha 58 anos, ele falou, eu preciso de alguma coisa. Eu gosto muito de italiano. Tanto que ele teve mais de 250 alunos, entendeu? Ele ganhava mais depois de aposentado, muito mais do que ele ganhava na Pirelli, que era um supervisor, um coordenador. Então, assim, essa coisa do tipo... Uma vez eu ouvi isso, o que falham são os empreendimentos, não os empreendedores. O que faliu foi o... Eu não. Eu continuo tendo... É, o reagir rápido que você falou, né? Acho que a cabeça do empreendedor é essa de reagir rápido. Deu merda, beleza. Tenho duas opções. Ou ficar chorando ou reagir, né? E saber para onde ir, né? Saber o teste. Eu acho isso muito foda mesmo. A gente fez um podcast, para você que não ouviu ainda, ouva lá, ouva lá, com a Maria Cândida, e que ela fala justamente, o tema era esse, assim, a idade não é nada se você tem vontade. Ela fala dessa história do empreendedorismo mais velho, maduro. Ela é uma mulher mais madura, se posiciona dessa forma e está cada vez mais focada na internet, assim, também, apesar do teu programa na Globo ali também, em ajudar essa audiência mais madura, mais sênior dela, assim. Porque é isso, cara. A galera às vezes para e fala, fodeu, o que eu faço? Bicho, vambora. Regaça a manga e vambora. Sim, sim, sim. Então, idade não é nada para quem tem vontade. Esse era o tema do podcast, cara. Mas é. Ou vá lá. O Rafa fez um podcast depois de velho. É, é isso. Ah, eu lancei o meu personagem no TikTok. Olha lá. Depois de velho. Quem é? Bentão Carabina. Bentão Carabina. Bentão Carabina. O nome em homenagem é o meu querido Esporte Clube São Bento de Sorocaba que eu vejo o estádio, o SIC da janela de casa. Olha. E ele me inspirou bastante. Depois que o pessoalzinho aí que está ouvindo a gente lá, dá a olhadinha, joga o joguinho, tiozão, vocês vão gostar, gente. Quão feliz você ficou com o Juninho Manela no São Bento de Sorocaba? Cara, eu fiquei feliz porque trouxe visibilidade ao São Bento. Levou mesmo? Levou, porque aí ranqueia. Ó, SIRT funciona, né? E ranqueia. Acho legal, assim. Eu tenho um carinho imenso pelo São Bento. Sou palmeiro, mas tenho um caminho gigantesco. E aí você vê que nos mods de FIFA no PC já tinha um time do São Bento também. Então, eu falo, cara, para mim é uma história do time inglês lá que o Burger King patrocinou. Sim. Eu ainda acredito nisso, assim. Tem uma faixa que eu adorava. Toda vez que eu ia na Rojavari, eu via, embora eu não acredite nisso, mas eu achava legal que é o ódio eterno ao futebol moderno. A torcida jovem coloca. Mas é que essas histórias que ainda, o mundo de games e tal, então eu achei legal para caramba, né? E, incrivelmente, o São Bento não tem nada no mundo de games, mas tem em futebol de mesa e artes marciais e futebol. Você vê as coisas que eu trago para você, ouvinte desse podcast aqui. Então, você é de Sorocaba como nosso queridíssimo o Thiago Roma, que é lutador de MMA, quer fazer, expandir a sua arte. São Bento de Sorocaba está aí para... Exatamente. Para eventualmente te patrocinar e te levar aos savôs mais altos. E querendo fazer só mais um merchan da minha cidade querida que me adotou, eu sou paulistano, mas Sorocaba não é de coração. Sorocaba é uma região que tem mais de 25 micro cervejarias. Se bebe cerveja de primeira qualidade hoje em dia lá. E é a cidade que tem a costela do japonês. A costela do japonês, a coxinha da real e um outdoor agora se autoproclamando como a cidade dos esportes brasileiros por causa da IGC, MBR e Gamers Club. Coisa linda. E logo mais a gente vai ter aqui o Felipe Drummond, presidente do Magnus Futsal. Do Magnus Futsal. Também de Sorocaba. Exatamente. Ele já topou o nosso convite. Exatamente. Sorocaba.com.br Tem tudo lá que a gente está falando aqui. E daqui dois anos, ano de eleição, Sassa, a gente queria anunciar em primeira mão se candidatando a prefeito de Sorocaba. A vereador e minha plataforma será esportes. Olha lá. Está vendo? Mas é uma... Não faria em Sorocaba, eu vou fazer em Araçoiaba. Eu vou montar minha ONG lá de esportes. Que legal. Araçoiaba é menorzinha. Quando tiver... Viu, André? Você soltou um negócio e falou, ali tem mais coisa ali. para tirar. Mas aí outros 500. Justamente pensando nessa coisa que dá para ferramentalizar muita gente com o celular na mão. Sassaroli, para entrar em contato com você, seus trabalhos, seus serviços. Sassahub.com Sassahub.com E o e-mail mais fácil ainda, Sassa, arroba, Sassahub.com Sassa, arroba, Sassahub.com Ou linkedin.com barra in, barra Alessandro Sassaroli e tudo junto. O Game Evangelist. É isso. Andrezão? Sucesso para os dois, sucesso para o projeto. Muito obrigado. Muito bem. Para seguir o Andrezão é arroba zero andré barros. O meu é Rafa Capelli. O principal aqui é o Fora de Série, então arroba Foras de Série em qualquer plataforma social. Em qualquer plataforma social, em todos os agregadores de podcast. É isso, não deixe de seguir a gente. Sassah, muitíssimo obrigado. Eu te agradeço. Muitíssimo obrigado. O prazer foi seu. O prazer é todo meu. É isso, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Falou. Tchau. 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 Tchau.